Ederson, iniciarei o concerto do CD Player da sua motocicleta Harley Davidson, o problema é que o display não apresenta os caracteres e não tem iluminação, a saída de áudio não está funcionando, então vou desmontar e já volto com o próximo vídeo. Painel removido, conector com muita oxidação, seguirei com a desmontagem. Aparelho completamente desmontado, teve problemas com filtração de água, é um aparelho que já foi mexido, inclusive as travas estão todas marcadas, aparelho completamente desmontado e olha a situação do painel. Problemas de infiltração de água. Olha a situação, então tem que evitar de lavar essas motocicletas com lavadora de alta pressão, a reincidência está muito grande, vários aparelhos que deixam de funcionar pelo mesmo motivo, infiltração de água. Placas recuperadas, todas as trilhas foram restauradas, contatos limpos, tudo impecável. Então, removi todas as manchas do display, mantas condutivas restauradas, painel frontal ficou impecável, saída de áudio nova, conector ressoldado e restaurado. E agora eu vou mostrar o outro lado. Do outro lado, a placa do painel frontal ficou muito bonita. Perfeito. Os conectores do painel traseiro foram recuperados. Os pontos de solda ficaram excelentes, a parte inferior da placa e agora eu vou montar. Primeira etapa da montagem, mais uma etapa da montagem e agora eu vou aplicar o selante. Mais uma etapa concluída, isolante aplicado, seguindo os padrões originais do fabricante e agora eu vou montar o aparelho. Mais uma etapa concluída. Trabalho impecável, ficou excelente, todos os parafusos em seus devidos lugares. Parafusos da parte inferior foram instalados, tudo certinho e agora eu vou terminar de fechar. fazer mais uma etapa. Ficou muito bom. Gostei. O equipamento está pronto, iniciarei os testes de funcionamento, vou acionar a chave acessórios. A iluminação e apresentação do display estão perfeitos. todos os caracteres funcionando perfeitamente. Ficou excelente. Iluminação diurna, noturna e automático. Tudo funcionando perfeitamente. todas as teclas funcionando perfeitamente. excelente. Agora farei um teste com o CD. Ficou novo o aparelho. Repare que não tem nenhuma falha nem linhas. Tudo funcionando perfeitamente no display. o som perfeito. o som perfeito. o drive funcionando normalmente. Está lendo todas as faixas. Então é isso aí, espero que você goste do resultado final, agradeço com confiança por ter deixado esse equipamento comigo, um forte abraço e fique com Deus, até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho